E nós já estamos lá em Fortaleza, no Ceará, com o Nilton Salles, da Rádio Verdes Mares. Bom dia, Nilton, tudo bem? Bom dia, jornalista Edia Lula. Bom dia. Bom dia, seu secretário Humberto Viana Filho. Bom dia. Secretário, a gente queria saber quando é que esse cartão estará disponível para os munícipes brasileiros. Eu aproveitaria a pergunta do Nilton Salles e pediria para o senhor explicar um pouco mais como é que funciona o cartão, já que ele foi universalizado recentemente, no dia 31. Muito bem, a pergunta é muito oportuna, em razão do trabalho que a gente desenvolve hoje no Ministério da Integração, mais especificamente na Secretaria Nacional de Defesa Civil, para tornar mais célebre e tornar mais transparente o uso do cartão. Os recursos disponíveis na Secretaria Nacional de Defesa Civil para socorro e assistência às populações que normalmente são atingidas por recorrências de eventos climáticos. Respondendo mais diretamente, eu diria a você que o cartão já está disponível. Ele foi testado desde o ano passado, fizemos um piloto. A ideia surgiu do ponto de partida que nós precisávamos ter um procedimento para tornar o recurso mais rápido chegar aos municípios atingidos. Essa era uma queixa antiga, o processo é lento, a burocracia é uma coisa a ser vencida. Então, esse foi um ponto de partida. E o segundo ponto de partida foi que tivesse transparência, ou seja, a garantia da boa aplicação do recurso público. Em cima desse contexto, nós reunimos o Banco do Brasil, a Controladoria Geral da União e o Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que nós pudéssemos construir um formato que resolvesse essas pendências. Isso foi construído ao longo de seis meses. Foi necessário, realmente, muitas reuniões de ordem técnica, para que nós pudéssemos trabalhar e ter a garantia de que o procedimento traria os resultados que nós estávamos esperando. Então, nessa ótica, nós desenvolvemos o procedimento com os três parceiros e fizemos um piloto em 25 municípios brasileiros. Nós escolhemos os estados que têm maior recorrência de desastre natural e fizemos esse piloto para ver como aquilo iria funcionar. E, naturalmente, em cima do piloto, se faziam as correções e os ajustes necessários. Foi feito o piloto e foi necessário corrigir o procedimento. Isso foi feito novamente. Nós tivemos aí, no final do ano passado, alguns acontecimentos na região sul, mais especificamente no estado de Santa Catarina, onde nós já passamos, saímos do piloto para a execução, para a prática. Como é que funciona isso? O município que decreta situação de emergência ou estado de calamidade, isso é uma responsabilidade do prefeito ou do governador. Ele, decretando, esse decreto vem para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, onde nós fazemos o reconhecimento desse decreto. Após o reconhecimento, ele, naturalmente, vai fazer uma solicitação de recursos para reparar, para atender aquelas ações iniciais do procedimento logo após a chuva. É natural que haja um custo, haja um dispêndio, um gasto do recurso do município com água, com colchões, com cobertor, com combustível, desobstrução de vias. Esses recursos iniciais nós precisamos fazer chegar rápido. Então, o município decretou situação de emergência ou estado de calamidade. Nós fazemos o reconhecimento do decreto e aí há um procedimento de abertura de uma conta bancária específica no município para receber os recursos de defesa civil. Isso é muito importante que a gente aqui aproveite o espaço que nós estamos tendo aqui para dizer que é necessário o papel do prefeito de abrir uma conta corrente específica para defesa civil e um CNPJ. Esse é o procedimento mínimo que se exige hoje. E isso pode ser feito, se tiver disponibilidade de pessoas para tratar isso aí, com 48 horas se abrem uma conta, com 48 horas se retiram um CNPJ. Naturalmente, nós estamos raciocinando com a possibilidade do município já ter sua defesa civil constituída. Obedecido esses procedimentos, o recurso poderá estar disponibilizado em 72 horas. Esse procedimento, para vocês terem uma ideia da comparação com o modelo anterior, o cartão de pagamento de defesa civil é uma coisa nova no Brasil, que durava em média de 15 a 20 dias para o recurso chegar. Hoje nós podemos fazer esse recurso chegar em até 72 horas. E a prestação de contas, sempre uma grande dificuldade com os órgãos de controle, os municípios têm dificuldade em fazer a prestação de contas, mas com o cartão de pagamento de defesa civil, aquilo é praticamente online. Você, na hora que passa, o gestor que foi designado pelo prefeito para ser o gestor da conta, na hora que ele passa o cartão, ali tem a data, tem o valor da compra, tem o que ele comprou, o estabelecimento que ele procurou, ou seja, as informações que dão a segurança para a gente ter transparência e a garantia da boa aplicação do recurso público.